Fala galera, Guilherme Trinidade chegando aqui no canal RTF, pra quem ainda não sabe E hoje vale a pena ver de novo, opa não, é só pergunta repetida né, pergunta repetida Hoje no quadro RTF Responde nós vamos falar sobre calejar as mãos Muita, muita, eu digo muita, muita de novo, muita gente pergunta Ah e se eu bater nos sacos com mãos limpas, não vai ser melhor sem ataduras, sem bandagens, sem luva de boxe, de mãos cruas no saco Como eu posso calejar as mãos, Guilherme, se eu calejar as mãos eu vou ter golpes mais contundentes Eu vou ficar com uma repetida, 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 repetida Você vê aqui vários e vários e vários recortes incertos das perguntas que o pessoal tá colocando repetidamente Mesmo até no RTF, onde nós já falamos sobre esse assunto Galera, nós já falamos sobre calejar as mãos e nós vamos repetir mais uma vez, mais uma vez, de novo, de novo, mais uma vez Seguinte galera, o Felipe vai botar aqui pra vocês uma imagem dos ossos das mãos Como vocês podem ver nessa imagem, é uma articulação de diversos pequenos ossos A mão são diversos pequenos ossos E são muito frágeis, você pode ver que são ossos bastante finos Pode ver o tamanho da minha mão, com a imagem você pode ter ideia Com os ossinhos são finos os ossos que compõem a mão, nosso punho Então vamos chegar à seguinte concepção Se eu der socos na parede, se eu der socos no saco de pancada com as mãos limpas Você acha que você vai ter as mãos mais resistentes? Lembrando que o impacto não vai fortalecer a sua musculatura Porém, o que você corre o risco é de ter uma luxação em uma dessas pequenas articulações Que compõem o seu punho, que compõem a sua mão De forma muito rápida e muito breve Muito antes de você adquirir resistência Acontece um processo com um impacto chamado mineração óssea Que aumenta a densidade dos ossos Consequentemente, aumenta o fator de dureza Eles ficam mais densos, mais duros, mais rígidos Como a gente disfere muitos golpes com a mão Essa estrutura óssea, de forma muito grande, muito forte Na mão, um pouco menos no antebraço Menos para o cotovelo para trás Vai sendo o grau de densificação Vai densificando muitos músculos na mão Um pouco menos do braço E menos do cotovelo para trás Nessa ordem, cada vez menos Porque é onde vem o impacto O processo de mineração óssea Em resumo, é como se o corpo mandasse cálcio para essa região Onde deixa os ossos mais duros Tem um lado bom, tem um lado ruim O osso muito rígido perde flexibilidade Ganha dureza Porém, isso não acontece de noite para o dia Nem tampouco de uma semana para a outra Menos ainda de um mês para o outro Não adianta você Ah, eu vou dar soco na pedra Porque isso vai deixar meus ossos mais densos Minha mão mais firme Minha articulação mais forte Minha mão literalmente mais calejada Não, não, não O processo de mineração óssea É um processo que demora muito tempo Assim como você demorou anos para crescer Você vai demorar possivelmente anos Para ter maior densidade óssea Não é do dia para a noite Demora, requer tempo E para que você possa fazer isso por anos Por muito tempo Você precisa ter um fator de proteção Muito grande na sua mão Precisa proteger as suas articulações Deixar elas firmes Deixar elas juntas Juntinhas, compactadas Você vê na foto da articulação Na foto que o Felipe mostrou para vocês ali Dos ossos da mão Você vê como esses ossinhos são finos Você imagina se você dá um soco Você dá um soco ali Vamos botar 100 quilos, 200 quilos de impacto Você acha que um ossinho desses aqui Vai suportar o impacto? Então facilmente você quebra ou luxa Uma dessas articulações É importante que para bater Para treinar Não é dar um soco na saco de pancada Você vai lá dar um soco, dois Beleza, você suporta Agora você vai começar a treinar Fazer ali rounds de 3 minutos 10 rounds 15 rounds de saco de pancada Nesse meio Diversas vezes Você vai encaixar muitos golpes Que não vão ser tão bem encaixados Onde você vai acabar Gerando muito impacto Em um desses pequenos ossos E esses ossos não suportam Todo esse impacto Por isso Você tem que fazer uma bandagem Muito adequada Afim de Firmar a sua mão Compactar Deixar elas juntas O mais próximo possível Onde você aumenta E divide o peso Vamos botar aqui Você vê que os meus ossos Aqui da mão Não são nivelados A gente tem esse aqui Um pouco mais alto Esse aqui um pouco mais largo E destacado Esses 3 São os pequenos mais fracos Esse aqui Ele é muito fraquinho Esse do dedo mínimo Então imagina você desferir um golpe E por acaso Conectar na testa do seu adversário Pegando o dedo mínimo Ele foi pendular E ele agachou na hora E você acerta aqui Certeza Que esse dedinho aqui vai dançar Não o dedo em cima azul A falange aqui Que fica em destaque Desse osso aqui Ela possivelmente dança Algumas vezes você vê Que o pessoal aprofunda Esse osso Ele vai Acaba luxando Enfim A mão fica sensível Por um bom tempo Você fica sem poder treinar Então Se você machucar Você não vai conseguir treinar Não vai conseguir Ter o processo de mineração óssea Não vai conseguir evoluir Nem tecnicamente Nem tampouco fisicamente Então você coloca lá Aquela trouxinha da bandagem Que eu já falei Caso você não saiba Como colocar a bandagem Assista um dos nossos vídeos De como pôr bandagem aqui Que o Felipe vai deixar No izinho pra vocês Com o intuito de que? Com essa almofadinha alta Eu vou exagerar um pouquinho Ele vai distribuir o melhor impacto Por mais que o soco Pegue mais nesse dedo indicador Ele distribui E divide o impacto Com os dedos mais do lado Ah, o dedo pegou certinho no meio Show de bola Distribuiu o peso do golpe Entre todos os seus dedos Toda a sua articulação Pegou mais nos dedos mínimos Os dedos mínimos são mais fracos Porém Como você botou uma trouxinha Essa trouxinha vai ajudar A distribuir o impacto O restante da bandagem Como ela está firmando o punho Deixando a mão bem junta Ela ajuda Um dá estabilidade pro outro A trouxinha ajuda Distribuir o impacto Firmando E compactando a mão Você consegue deixar As duas mais compactadas E um ajuda Estabilizar o outro Uma dá estabilidade a outra Por mais que o impacto Venha mais pra um lado Você não vai ter aquela Torção dos ossos da mão Porque um ajuda Estabilizar o outro É como se fosse estalhada Já viu uma ponte estalhada Que é aqueles Vários e vários cabos Um cabo só ele é mole Então você Um cabo puxa pra cá Um cabo puxa pra cá Um cabo puxa pra lá E dar sustentabilidade Deixando firme Enfim Você vai firmar Aqui o seu pulso Que também é uma articulação Que gira em todas as direções Então você consegue Deixá-la bem firmezinha Pra que você evite Ficar torcendo E luxando E por sua vez Essa vai dar Sustentabilidade Pra outra parte da mão Se você está com a quimole Você pode machucar Os cifoides E os metacarpos Que são No meio da mão E possivelmente Pra parte dos dedos também Então você precisa ter Essa parte firme O punho Estabilizado Pra que ele possa dar Firmeza pro restante da mão É como se fosse uma construção Essa aqui é a base A fundação da casa E aqui a gente tem os pilares Onde vai suportar O peso do segundo Terceiro andar Então é muito importante Que você faça isso E firme bem com a bandagem Não se iluda Achando que Ah O fulano Ah E eu faço apoio No concreto Você quer calos Nas mãos Ah não Eu quero calejar Eu quero calejar Minhas mãos Você quer Simplesmente calejar a mão Você pode pegar uma enxada E capinar um lote Com certeza Vai ser a maneira Mais eficiente E você ainda vai ter o benefício De fortalecer o grip de mão Você vai pegar Até a mão mais fechada Conseguir fechar com mais força E deixar ainda Ela bem encerrada Mais densa também Isso sim Você vai conseguir fazer Ter calos nas mãos Carpinando com uma enxada Se você for dar socos Com a mão nua Só por o próprio Esfregar da pele No saco de pancada 90% dos sacos São feitos de lona Ou alguns de couro também Mas são mais caros A maioria são feitos de lona O material sintético Que imita o couro Então você vai ficar Dando golpes nele Dando golpes nele Dando golpes nele Por mais que a sua estrutura Óssea Sua articulação Do punho Suporte os socos Por mais fracos Que você tenha Desferido os golpes Você sempre vai ter Um atrito Vai esfregar muito Os cruzados Vão lixar No saco de pancada E você vai machucar Vai criar bolha Vai criar uma abertura Para possivelmente Uma bactéria Você ter um processo Infeccioso Infeccionar Na mão Ficar machucado E treinar Ficar uma Duas semanas Sem treinar E não treinar Você não consegue evoluir Lembrando que Se preservar É muito importante Para que você possa Treinar Para evoluir Isso não vai acontecer Hoje eu vou compensar O que eu não treinei Hoje Ontem Então eu vou treinar De mão crua Porque ontem Eu não treinei nada Ah eu vou treinar hoje Porque amanhã Eu não vou treinar Não Você precisa treinar 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 E treinar E para que você possa Fazer isso todos os dias Ou com a maior Frequência possível E por maior período De tempo Quando eu falo tempo Eu falo lacunas temporais De meses e anos Não Hoje e amanhã E depois Você precisa se preservar Você precisa estar inteiro Hoje Você precisa treinar pesado Hoje Mas você precisa se preservar Para que amanhã Você possa treinar de novo Para que depois de amanhã Você possa treinar de novo E assim suscetivamente Manter o seu ritmo de treino Manter a sua frequência Ritmo E intensidade Beleza galera? Eu espero que isso De forma definitiva Venha responder Sobre o Calejar as mãos Como calejar as mãos Para lutar Boxe Muay Thai MMA E MMA 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 Caso você tenha alguma dúvida Sobre bandagem Ou outros assuntos relacionados Ao título que nós falamos hoje O Felipe vai deixar Aqui no final do vídeo Os títulos Para que vocês possam estar Acessando os vídeos Legais, interessantes Que é muito pertinente Você ver Algumas vezes O pessoal tem preguiça De pesquisar Usa a busca Busca nossas playlists Olha lá Que tem muito conteúdo interessante Hoje eu fico por aqui E até a próxima Tchau